A trégua dada pelos criminosos em Rosário parece ter chegado ao fim. Voltaram a acontecer na cidade e povoados assassinatos, quase todos atendendo ao mesmo rito. Motocicleta, dupla, arma de fogo e mortes dentro de casa. Foram três homicídios com sinais de execução na cidade em uma semana. Portanto, sete dias. Os dois últimos com um intervalo de aproximadamente 48 horas. O primeiro deles, relatado aqui na WebTV, foi no dia 25 de abril, no bairro Cidade de Deus, próximo ao bairro Cidade Nova, onde Raimundo dos Santos, vulgo Ui, de 31 anos, foi morto a tiros dentro de casa, por volta das 19h30. Os dois crimes mais recentes vitimou Raimundo Nonato, conhecido como Mussaim, de 35 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo, por volta das 20h. Na noite deste sábado, 29 de abril, debaixo desta árvore, na Rua do Piquizeiro, na Vila Ivasaldânia, também conhecida como Rua do Cemitério. Segundo informações de populares, ele e outros amigos estavam no local quando dois indivíduos, em uma motocicleta, chegaram já disparando contra todos. Moussaim não conseguiu fugir e os disparos o atingiram. Foi socorrido pela equipe municipal de saúde, porém, a caminho de São Luís não resistiu aos ferimentos e morreu. Em uma das árvores no trecho, ainda hoje, terça-feira, se encontra a camisa manchada com sangue, usada por ele na noite em que foi assassinado. A terceira execução mais recente tirou a vida de Joarlison Alves Pereira, de 18 anos. Ele era do bairro Vila São Domingos, mas, há pouco mais de um ano, residia no povoado Itamirim, onde foi brutalmente assassinado, na noite desta segunda-feira, dia 1º de maio, por volta das 22h50. Informações dão conta que homens em uma motocicleta de posse com uma foto do alvo procuravam por Joarlison em ruas do povoado, quando arrombaram a porta da casa de uma cunhada do rapaz, apresentando a foto dele e, com uma arma apontada contra ela, foi obrigada a dizer onde Joarlison residia. Foram ao endereço e, ao chegarem, também arrombaram a porta. Entraram e, diante da esposa e de uma criança, um dos bandidos disparou contra ele. Porém, a arma falhou. Momento em que o levaram para fora da casa. E lá, Joarlison tentou fugir. Mas o comparsa do bandido, que o aguardava na moto, e era o piloto, terminou de cumprir a missão criminosa de executar Joarlison. O crime abalou o pacato povoado Itamirim. Segundo informações, os criminosos não usavam capacetes. Porém, a baixa luminosidade no local dificultou a identificação dos homicidas. A polícia agora buscará, através de investigações, elucidar o crime, inclusive para identificar os criminosos e as motivações para o assassinato. A família garante que Joarlison não era faccionado e nem tinha envolvimento com drogas. O corpo da vítima chegou em Rosário, vindo do IML, por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira, 2 de maio, diante de muito choro, prantos, gritos e tristeza profunda pelo fato de mais um crime, sem explicações até agora, ter tirado a vida de um jovem que deixa esposa e uma filha de apenas 7 meses de vida. Não parou por aí. A polícia aguarda o laudo pericial para saber a causa da morte do senhor Bernardo dos Santos de Souza, de 57 anos. Ele foi achado morto na tarde deste domingo, 30 de abril, dentro da água no Igarapé, conhecido como Zé Banana, próximo ao centro da cidade. As primeiras informações dão conta que ele e amigos bebiam as margens do banho. Em dado instante, todos se retiraram e o senhor Bernardo ficou sozinho. E por volta das 12h30, uma mulher que passava pela ponte deu conta do corpo dentro da água. As polícias foram acionadas e encaminharam o corpo ao IML, que até na manhã desta terça-feira ainda não havia chegado de volta à cidade de Rosário. Isso por conta de divergências na documentação da vítima. A primeira hipótese é que ele pode ter sofrido uma parada cardíaca, um mal súbito, e acabou caindo dentro da água. Até o momento desta matéria, vi ao ar, não tivemos acesso ao laudo que apontou as causas da morte. Seu Bernardo morava sozinho, na rua São João, no bairro Barreiro, atrás do cemitério central, e deixou 15 filhos. Era pedreiro, carpinteiro e conhecido na cidade como Tio Bley.